Deixa eu falar uma coisa pra vocês dois. Ela quer falar também, pode falar, desculpa, pode falar. É isso que o Robert tá falando, Lu, ele explica justamente o nome que é dado pro transgênero, que é disforia, né? Gente, são muitos nomes. Disforia de gênero. A disforia, ela justamente tem esse... o conceito da disforia, ele é transitório. É tipo uma euforia? Não, disforia é uma angústia, uma inquietação, uma depressão a respeito da sua identidade, no caso dele de homem e no meu caso de mulher. Tá. Então, no caso, é uma disforia de gênero, é uma inquietação com relação ao gênero. Mas por que a pessoa tem isso? Porque ela tá envolvida em angústias, ela vem de um quadro... só um minutinho por gentileza, querido. Ela vem de um quadro, como o Robert falou, de uma... de um conflito familiar aí, de uma sexualidade, quem sabe, precoce. No meu caso foi outra coisa, que gerou isso, que gerou esse sentimento de descon... de não conformidade de gênero. Só que a disforia, que é o nome dado pro transgênero, o conceito da disforia é justamente que é transitório. Então isso, Léo, é justamente... a condição dele passou, porque era transitório. O problema é que ele não tratou a disforia aonde ela deveria ser tratada. A disforia está na mente, está no psicológico, não está no corpo. Entendeu? É a disforia de gênero, não é disforia corporal. Você concorda, Robert? É uma disforia de gênero. Porque se você trata antes, né, o sintoma, você não precisa tratar a causa. Só que hoje, se eu chegar num médico, ou que seja, e dizer pra ele que eu não me sinto bem no meu corpo, ele vai dar logo direto que eu sou um transexual. E isso não é uma realidade. Mas agora você é, não? Não, porque biologicamente, eu sou um homem, meu cromossomo é masculino. Então ficou fácil eu voltar pra origem, porque foi essa origem que eu fui feito. Então eu sou homem, ainda que faltando uma parte, eu posso por assim dizer, mas eu não deixo de ser homem. Porque se eu morrer daqui a 100 anos, eu me sinto muito homem, muito feliz. Tô até com um pouquinho de barba, você viu, Lu? Quando você era menina, você gostava de ser menina? Muito! Gente, mas você, o Robert, você é confuso, hein? Não, não sou confuso, Lu. Eu encontrei o verdadeiro equilíbrio. O verdadeiro equilíbrio não tava na minha beleza. O verdadeiro equilíbrio tava enquanto eu... Eu precisava me identificar enquanto eu, o Robert. É o Robert que precisava viver. Era ele que precisava brilhar. Era ele que precisava crescer. Só que esse sentimento de... Agora, eu acho que é o seguinte, como médico, eu tenho que falar o seguinte... É confuso essa história hoje, não? É porque, sabe, mexe com o emocional, com o comportamento. Eu acho que tudo vem da sua cabeça. O seu cérebro, ele controla tudo. O seu joelho, o seu coração, tudo. Sabe, a parte que você fala que é corporal, ele também vem do cérebro. Tudo é da cabeça. Porque tudo é da cabeça. É tudo das nossas emoções, nosso dia a dia. Então, ele nasceu homem. Certo. Certo? Aí ele fez uma cirurgia, tomou hormônio pra mudar o corpo. Virou menina. Fez uma cirurgia pra tirar os testículos, o pênis. Tá certo? Pra fazer uma... Pra poder ter uma relação sexual com homens. Ele fez assim, pôs prótese, depois tirou a prótese. Tá certo? Agora, quando ele tira e ele volta a tomar hormônio, ele vai, logicamente, mudar o corpo, como ele tá fazendo. Colocou o homem de novo, certo. E só que ele não vai conseguir colocar o pênis. Pode até tentar, tá? Mas é uma cirurgia muito mais difícil, muito mais trabalhosa e nem sempre com muito sucesso. Eu acho que você tem que viver aquilo que você deseja, aquilo que te faz feliz. É isso que eu dou valor pra todas as pessoas. Porque eu acho que varia de pessoa pra pessoa. Claro, com certeza. Não dá pra gente dar um conceito. Isso é diversidade. No caso, o Robert teve o melhor dos dois mundos. É perigoso quando uma criança tem entrejeitos e a pessoa fala, vai ser homossexual. Tá errado. Eu acho que a gente tem que respeitar as orientações, e tomar cuidado com os conceitos. Gente, eu já vi um menininho que eu tinha certeza que era amiguinho, não vou falar quem era, de uma criança que eu conheço. E eu tinha certeza que ia ser gay e virou um homem lindo, tá namorando com uma gata. Eu falei chocada, gente. Esse preconceito que é complicado. Eu não falei nada, eu só olhei. Uma menina que gosta de jogar bola. Hoje você tem mulheres que jogam uma bola melhor que homens. Ah, do jeito que o Brasil tá aí, não tem muita mulher jogando melhor, viu? Hum, abafa. E aí, Lu, posso falar uma coisa? Eu os admiro por vocês incorporarem isso como uma verdade, porque estão buscando a felicidade. Isso que é importante. É isso, é isso. Sexo é uma química, mas tá ligado no emocional. Agora, a pergunta pro Robert, você se apaixonou por uma mulher? Ou por um homem? Por um homem, sim. Você teve uma grande paixão? Uma, assim? Não, não, assim, eu tive várias grandes paixões. Mas eu acredito que o homem... Quanto você tem? Eu tenho 32. Já teve uma que você, tipo, se desguelou? Sim, teve. Homem ou mulher? Homem. Você apaixonou por um homem? Ah, me apaixonei. Muito? Muito. E aí? Até tatuei o nome. Ah, para. E aí? E aí, a gente viveu aquele momento e eu entendi que ele tinha afeição pela minha aparência. Agora, o ligamento emocional dele sempre foi com outras mulheres. Isso era frustrante, porque eu só me apaixonava por homens que gostavam de mulheres. Eram biológicas. Mas você não tava de mulher? Mas eu ia achar homem que o quê? Que gostava do quê? Tentativa e erro, amor. Mas você não tava de mulher? Eu tentava onde? O Robert, mas peraí, mas você não tava de mulher? Tava. Então? Mas então, eu dizer pra pessoa que eu sou mulher e depois eu manter isso pra pessoa, ela sabendo que eu era um transexual. É coisa distinta. Falar que a mulher é simples. Segurar a mulher é outra coisa. Você não se sentia mulher. Mas eu me senti não faz com que você me veja mulher e eu preciso respeitar as pessoas que não me vejam. Não, não, não é isso. Porque ele via isso e sabia que eu não era. No final das contas, Luciana, a maior mentira é a gente mentir pra gente mesma e tentar se enganar a vida toda. Então, o problema tá em você mentir pra quem você é o tempo todo, tentando forçar uma coisa que não foi aquilo que você é. Que não é aquilo que você é. A Léo tem certeza que ela é mulher, mais do que eu, inclusive. A Léo tem, a Léo tem. A Léo acorda muito adérrima. Sou muito resolvida, feliz. A Léo tem. Ela é uma mulher que eu, acorda de cílios. Mas, Lu, você tem a mente aberta pra isso. Eu tenho. Mas a gente tem, diante da sociedade, pessoas que vão pensar diferente e eles precisam ser respeitados. Mas eu tenho uma colocação que é muito ao encontro ao seu discurso. Dá sua mão aqui. Dá sua mão aqui. Eu quero dizer, antes de mais nada, que eu tenho profundo respeito por vocês. idem, Léo. Porque o ser humano tem que ser feliz, não importa o quê. É claro. Mas é uma situação nova pra gente. Sim. E a gente tá aqui, até pra mim. Léo. E a gente tá aqui tentando entender. Claro. Me perdoa no assunto que eu vou tocar, mas eu preciso falar. É o seguinte, pra vocês dois. Pra vocês dois. E me perdoem de antemão já, porque eu não tô querendo causar polêmica. Vai que eu tenho que chamar o Beto. Não, não, não. Não tô querendo causar polêmica, mas é o seguinte, Lu. Os dois estão dizendo que não são mais. No entanto, os dois têm trejeitos. Você tem trejeitos masculinizados e você tem trejeitos afeminados. Isso não é a natureza gritando. Não, eu acho que é um comportamento aprendido. É um comportamento. A gente aprendeu a ser assim e automaticamente eu vou deixando de aprender a me portar dessa forma. Mas as crianças homossexuais são afeminadas naturalmente. Mas nem todos os homens afeminados são homossexuais. Isso é verdade. Mas a maioria das crianças afeminadas são homossexuais. Nem todos. A gente vai dizendo nem todos. A Lu conhece um caso que não, né? Eu conheço vários. Eu atendo homossexuais. Aliás, eu conheço vários afeminados que não são homossexuais. Atendem homossexuais, transsexuais. Você não fala nada. Você olha, ele tem barba, bigode, ele tem tudo. Aquele que é casado pega a travecona lá na... Quando a gente fala isso... Isso é importante. Não dá o preconceito. Até eu queria aproveitar com o médico e dizer o seguinte. Cuidado com as pessoas começarem a tomar hormônio por conta sem se orientar bem. Cuidado com a internet. Procurem profissionais para dar o diagnóstico. O seu diagnóstico. E aí faz o tratamento. Faz uma psicoterapia adequada. Porque senão, depois fica confuso essa busca da felicidade. E detalhe, o Robert, se pudesse... Inês é morto agora. O Bililio foi. Se pudesse voltar atrás, você não teria feito? Não, não teria feito. Então, isso aí é um bom exemplo para você que está assistindo pensa bem. Não teria feito. E as pessoas... Pensa bem. Luciana, e as pessoas pensam assim, que foi... Que a vida inteira foi conflituosa. Não, não foi. A minha mudança aos 27 anos foi um start. Você é muito bem resolvido, parece. Sou muito bem resolvido, sim. Bom, eu estou mais confusa depois desse programa do que jamais foi. Mas tudo bem. A Ju também está super bem resolvida.